Sétima sessão ordinária, a vereadora Viviane Del Massa questiona a Secretaria de Saúde sobre o repasse à Santa Casa dos pacientes que são atendidos por meio de SUS. Explica pra gente, vereadora, o que aconteceu. Bem, nós fomos procurados por vários pacientes que eles estão na fila para cirurgias. E nós entramos em contato com a Santa Casa porque os pacientes alegam que é a Santa Casa que não estava fazendo as cirurgias. Nós entramos em contato com a Santa Casa, a Santa Casa nos falou que não está tendo o repasse de verbas para poder realizar essa cirurgia. Entramos em contato com a Secretaria da Saúde, através da funcionária Karina, e ela nos colocou, melhor dizendo, que esse recurso foi repassado sim, que era para nós formalizarmos o pedido de esclarecimento que eles estariam esclarecendo sobre essas cirurgias. Então, hoje nós fizemos o requerimento questionando a Secretaria da Saúde se estão passando, repassando as verbas para poderem serem realizadas. E se não estão, por que não estão? Porque nós estamos com uma paciente que ela está com catéter. E esse catéter, se demorar para realizar a cirurgia, vai calcificar o catéter na paciente. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça, porque se existe uma verba que não está sendo repassada, precisa repassar. E se está sendo repassado, por que não está sendo realizado? Porque o nosso paciente não pode perecer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto